A física quântica moderna começa a arranhar essa teoria, algumas comprovações científicas de que a matéria pode ser feita de ondas e a luz, que antes se acreditava que era somente onda, pode ter partículas. Hoje já começa a chegar. Então assim, a ciência ainda não consegue comprovar 100% essa teoria. No entanto, na prática a gente já vivencia isso. Quantas vezes você, às vezes, encontra uma pessoa e essa pessoa te joga lá pra cima, ela tem uma energia positiva muito forte. Ou ao contrário, quantas vezes você está andando, ou está na tua família, ou tem aquele teu parêntese aí lá, que você encontra e a pessoa te suga energia. Ela te deixa pra baixo, ela te deprime. Então assim, mas Guilherme, o que que isso tem a ver com mentalização? Bom, a mentalização é o processo de você imaginar, você começar a imaginar algo. Porque tudo que existe, tudo que existe, algum dia foi imaginado na mente de alguém. Então se eu mostrar pra vocês essa caneta aqui, ela nasceu primeiro na cabeça de uma pessoa. Tudo que foi criado, essa cadeira, esse microfone, o meu óculos, pra elas nascer primeiro, alguém teve que imaginar isso. Alguém teve que imaginar isso aí. E se você quer mudar a tua realidade, a realidade que você vive, você precisa imaginar. Então isso aí não é uma mágica, não é um... Bom dia, Lucas, bom dia a todo o pessoal que está entrando aí. Se você quer mudar a tua realidade, o primeiro passo é você imaginar isso. Isso é um método comprovado, e eu vou dar vários exemplos pra vocês durante a live, tá? Que é eficaz pra você modificar e criar em você motivação, determinação e resiliência pra você alcançar os teus objetivos. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas pessoas não têm meta, e elas não têm objetivos na vida delas. E elas não mentalizam isso. As pessoas, elas não trabalham com meta e objetivo. Aí o que que acontece? E eu tô falando, pessoal, não só de meta e objetivo. Por mais que o tema da live tenha a ver com independência financeira, mas tem que ser em todas as áreas da vida. Porque senão você chega aos 40 anos, você tem independência financeira, você tem um infarto e morre. E caixão não tem gaveta. Você vai fazer o que com esse dinheiro? De que que adiantou você acumular riqueza pra você não desfrutar dela? Então, você tem que ter meta, você tem que ter objetivo em todas as áreas da tua vida. E quando eu falo de meta e objetivo, eu não tô falando de planejamento. Porque o que que acontece? Vou dar um exemplo pra vocês. Grande parte das coisas que acontecem com vocês não é planejada. Você acorda hoje e ninguém fala assim, Sabe que hoje eu decidi, eu vou me encontrar com uma pessoa que eu vou me apaixonar, eu vou namorar e eu vou casar. Não é assim que funciona. Isso aí são coisas que acontecem por acaso. Um dia você encontrou com uma pessoa, você gostou, você começou a se envolver com a pessoa, você criou um relacionamento, aquilo ali amadureceu e você acabou casando. Mas não aconteceu por planejamento. É porque você tava aberto pra possibilidade. Da mesma maneira, talvez o teu emprego, talvez você não tenha planejado exatamente tá onde você tá. Você não planejou talvez estar na empresa que você tá. Um dia você ouviu falar de um amigo, um outro deu uma dica, ou você viu um anúncio, você mandou os currículos pra algumas empresas e alguém te chamou. E o que que acontece? As metas, elas servem pra te pôr em movimento. Quando você tem meta, você começa a caminhar em direção daquilo. É pra isso que serve uma meta. É pra isso que serve um objetivo. Você precisa visualizar aquilo que você deseja pra você começar a criar um desejo sobre aquilo ali. O desejo é muito importante, porque se você não tem o desejo, você não tem ambição. Se você não tem ambição, por que que você vai lutar por alguma coisa? A ambição é algo saudável no ser humano. E muitas pessoas confundem ambição com ganância. Ganância é quando você quer alguma coisa muito e você passa por cima dos teus princípios éticos, morais, pra conseguir aquilo. E eu não tô falando de ganância aqui, eu tô falando de ambição. Quando você deseja muito alguma coisa. E esse desejo faz você lutar por aquilo. Você precisa lutar por aquilo que você quer. Se você não luta, você não vai conseguir, você já perdeu. E o que...